Vamos lá, então, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos começar, então, o nosso encontro. Quarto encontro, já. Pessoal, já 10 de outubro, né? O tempo tá correndo. Vamos lá, então, pela ordem de chegada. João, o que avançou nessa semana aí, meu querido? Professor, eu recomecei o arquivo, tá? Que eu tinha feito... Acontece, eu tinha feito o TCCA, daí eu saí escrevendo a partir dele. Só que eu notei que faltavam algumas coisas, como uma introdução melhor escrita ali, falando os objetivos específicos da pesquisa atual que eu tô fazendo, objetivo geral, metodologia, essas coisas assim. Então, eu recomecei o arquivo, montei ele todo bonitinho, já pronto pra entregar, basicamente, como se fosse no esquema de entregar ali, com espaço pra assinatura, todas essas coisas pra não ter que ficar me preocupando depois, deixei um espaço ali pra abstract. E depois já coloquei tudo que eu tinha escrito no primeiro capítulo, que era sobre Copa do Mundo e Soft Power, né? Lendo esse arquivo, essa parte que eu já tinha escrito, eu gostei bastante, eu tive uma ideia um pouco diferente de como trabalhar o tema que eu tava fazendo. Eu tava indo antes pra estudar a Copa do Mundo, como um evento da Soft Power, um evento buscado pelos estados pra ganhar Soft Power, como dentro disso surgiu a exceção da Qatar em violar direitos humanos pra preparar-se essa Copa. Então, mostrar meio que o lado obscuro ali, né? Entretanto, eu notei que, primeiro, eu não gosto muito da área de direito, assim, questão de ter domínio, porque é uma área muito específica ali, e acaba me cansando. Eu gosto mais de deletar, de criar conexões ali, eu acho que a área de direito é muito assim, né? Muito reta. E eu acho que é um trabalho que tava me deixando um pouco lento, e eu achei que no terceiro capítulo, que é onde eu faria um estudo de caso, eu ficaria com pouca base teórica, porque, primeiro, a gente sabe as infrações que ocorreram, tem ali o estudo da Anistia Internacional, mas não teve nenhuma corte levando ali o Qatar pra justiça, essas coisas. Então, não tem nenhum resultado prático em relação a isso. Mas, no primeiro capítulo que eu li ali, que eu escrevi, eu li o estudo de Grex e... Deixa eu até ver o nome certinho, pra não mentir, professor. Grex e Brannigan. Eles são estudantes, estudiosos da RI também, e eles estudam o fenômeno ali de soft power e também o uso de grandes eventos esportivos como ferramenta disso, né? Daí, eles têm diversos artigos sobre a questão de construção de legados, tanto tangíveis quanto intangíveis, questões de soft power e analisando a Alemanha, analisando o Brasil, analisando o Qatar, criando um framework pra completar o que o Joseph Nye não escreveu em soft power. Então, como analisar isso de forma prática, que é uma coisa que o Nye teve problemas, né? Ele fala sobre soft power, fala sobre smart power, lá que é a conjunta, mas ele não traz como fazer o soft power acontecer. Eles trazem esse framework. Então, o que eu tô pensando em trabalhar agora é o primeiro capítulo sobre a evolução da Copa do Mundo, como ela se tornou esse grande evento, e por que ela se tornou uma ferramenta da soft power. Um segundo capítulo, trazendo mais esses conceitos de o que é o soft power na prática, exemplos de como foram feitos ao redor do mundo, e no final, trazer ali, de repente, um estudo de caso, analisando quais foram os legados que o Brasil buscava e o que ele atingiu, e também depois analisando como isso faz relação ali com o Qatar, né? Os dois países, eles têm uma particularidade ali que eles queriam mostrar o potencial deles em conseguir se estruturar logisticamente e estruturalmente pra receber grandes eventos e, portanto, podendo também receber indústrias e tudo mais. Então, tinha essa toda questão dos dois quererem se... qual a melhor palavra? Se inserir no sistema internacional de maneira... Olha, a gente tá aqui, né? Então, eu acho que eles têm essa semelhança, eu queria fazer paralelos entre eles, usar a Copa da Alemanha de 2006 como um exemplo positivo de soft power, porque a Alemanha conseguiu ali mudar muito a imagem dela ao exterior, né? Com esses eventos que ela teve ali na década de 2000. E fazer esses paralelos ali, entendendo... Ah, o Brasil, por exemplo, qual era o legado que ele queria? Era mostrar pro mundo que a gente tava preparado e, nacionalmente, também, que a gente tinha alcançado um novo patamar, né? Qual foi o legado que aconteceu? Ali, mais de cinco estádios que hoje são elefantes brancos, né? Dá mais de 30 milhões de prejuízos anuais pro Brasil. Tem a questão da corrupção, tem a questão da 7 a 1 também. Enfim, eu quero analisar essas coisas porque o Catar também ficou manchado, né? A questão ali dos direitos humanos, tanto dos trabalhadores quanto de minorias, tratamento de mulheres. Então, apesar de ser recente, eu quero estudar esse caso. Acho que fica um direcionamento mais RI, menos direito, e acho que mais dentro do que eu gosto de estudar. Faz sentido fazer essa troca, professor? Perfeito, faz muito sentido. Eu acho até interessante... Eu acho até interessante você... Eu já até disse, né? As aproximações e distanciamentos que há entre os três eventos, né? Entre as três Copas do Mundo. Eu acho que você vai ter que fazer, não tem jeito, de fazer uma inferência em relação também às Olimpíadas, que aconteceram no Brasil, para dar proximidade tanto da Copa quanto também das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Eu acho que é interessante também se trabalhar essa questão do esporte, nessa relação... É, você vai ter que adicionar as Olimpíadas e sair um pouquinho só da Copa. É, e é interessante também... Eu acho que você consegue encontrar muito fácil no Google. O Google acha tudo, né? Os gastos públicos, né? Os gastos públicos... O Brasil bateu recorde, né? Comparativamente com os demais eventos, as demais Copas do Mundo. É uma coisa, assim, que salta os olhos, né? É, e o Catarro foi lá e passou eles, né? A gente, então... É o investimento alto mesmo. Então... Ele não é mesmo, investiu 700 milhões... Investiu 700 milhões de uma da parte do faturamento deles, do faturamento, não, das finanças deles, e nessa questão cultural mesmo, de soft power. Então, os países investem muito nessa questão, né? O que eu pensei, professor, em estrutura, né? Trazendo estrutura... Primeiro capítulo, histórico. Falar sobre a evolução dos eventos aportivos, como eles ganharam notoriedade. Segundo capítulo, mais conceitual. Então, trazer o conceito do Joseph Knight, completar com esses estudiosos que eu estou estudando agora ali. Eles trazem mais essa questão do legado, tangível e intangível. Trazer histórico... E trazer, sim, um histórico de pontos positivos e negativos, né? Então, por exemplo, a gente tem muita bibliografia sobre grandes eventos no Ocidente. Acho que até o conceito de soft power, ele é um conceito que olha para o Ocidente. E daí o Qatar, ele entra como uma análise do Oriente, né? Então, primeiro tem que fazer esse estudo histórico, entender como os países usaram, enfim, Olimpíadas de Inverno, Olimpíadas, Copa do Mundo, como estratégia. Até porque o Canadá, se eu não me engano, é um país que toda hora recebe as Olimpíadas de Inverno para poder ter essa visibilidade, né? E depois que eu fizesse essa parte mais histórica e conceitual, daí sim partiu para uma análise do Qatar e do Brasil, criando paralelas, e é isso, né? Acho que não tem muito onde inventar. Isso mesmo, perfeito. Minha sugestão, sempre dito para os alunos, três capítulos. Um capítulo histórico, como você já optou pelo primeiro capítulo, interessante, no esporte, nas relações internacionais, vamos chamá-lo assim. Um segundo capítulo, que você chamou de conceitual, a gente pode chamar de conceitual teórico, que pode até empregar a perspectiva do liberalismo sociológico ou perspectivas alinhadas ao liberalismo, que mostram essas conexões que há entre os povos, entre os estados. Então, você vê nesse aspecto positivo de como que o evento também aproxima os povos. Então, acho que é interessante, talvez, você trabalhar autores ligados ao liberalismo e às quatro correntes do liberalismo, o sociológico, o institucional. O institucional nem tanto, né? Mas é mais o sociológico, né? Que você poderia trabalhar. Eu acho interessante trabalhar nessa via. E o terceiro capítulo, que é o capítulo que vocês trabalham, de fato, o fenômeno em si. Eu acho que é por aí. É, uma parte que eles trazem, o framework que eles trazem de análise de soft power, é como se ele fosse um pacote, né? Onde tudo é integrado. Então, tem ali a cultura, esporte, língua, educação e tudo mais. O turismo, depois aquela questão de montar a imagem do teu país, tem o marketing do teu país, depois a diplomacia, que é mais status mesmo, e, por fim, o comércio. Então, é tudo interligado, professor. Eu acho que trazer essa questão do liberalismo vai combinar bastante com essa ideia que eles trazem. Esse framework que é... Sim, eu já consegui até imaginar aqui, em sites dos seus capítulos, você trabalhando em subtítulos, né? Essas categorias que acabou você de dizer. Turismo, esporte, todo esse pacote. Então, acho que... De repente, eu pego três áreas aí, três áreas não, três casos de uso de grandes eventos esportivos, pego, por exemplo, Alemanha, Brasil e Catar, como a gente falou, e daí, a cultura, como que eles tentaram mostrar a cultura deles aqui e quais são os estados. E vou analisando de pouco em pouco. E levanta os números, levanta bons números de construções, de quanto foi gasto, de quantos vieram de turistas, veja se consegue também encontrar dados de como que eles avaliaram, né? Eu acho que dá para fazer um baita trabalho. É claro, né, pessoal? Vocês definem o grau que vocês querem ir, né? Vocês podem chegar... realizar o trabalho por si só ou avançar, mas aí fica o teu critério. É, fica o meu problema. Estou muito tempo aqui já, né? Não, mas agora eu acho que essa direção me deu mais vontade de estudar. Eu nunca fui tão bom com direito, assim, porque é muito detalhista e eu acabo gostando mais de estudar várias coisas, assim, entendendo conceitos mais amplos. E eu acho que estava indo para uma direção que não é muito para mim, assim, eu ia ficar com barreira e ia produzir bem menos, assim. Concordo. Tem que fazer esse caminho. E pesquisa é escolhas, né? Fazer escolhas, escolhas metodológicas, escolhas teóricas, acho que você amadureceu nesse sentido. Só com a medida que você manda, professor. Hã? Sobre metodologia, eu tenho que escrever uma parte lá na introdução. É, você tem que escrever. O meu trabalho ali não é hipotético, eu não estou criando hipótese para validar ou não. Pelo que eu notei, ele é mais uma questão exploratória ali, de trazer conceitos e conectar eles. Eu não sei como é que eu descrevo isso. É, eu acho que você vai ter que ir pela essa linha. Tem caráter exploratório, você vai utilizar método biográfico. E, na verdade, eu não esqueço, você vai ter que deixar isso claro. não é vergonha nenhuma. Quer dizer que é um trabalho descritivo, né? É, o TCC, né? Sim, o TCC tem esse objetivo. Então, você tem que escrever um trabalho descritivo e, talvez, apontar que há alguns aspectos analíticos, né? Mas é um trabalho descritivo. É, é um trabalho descritivo. Sim, então, eu acho que vai nessa linha. Tenta escrever uma página, pelo menos. Tenta escrever uma página, pelo menos. Tá, vou botar umas referências lá, tem uns autores aí brasileiros, inclusive, sobre metodologia. Eu boto ali umas referências e tá pronto. Perfeito. É, maravilhoso. Deixa o pessoal falar, obrigado. Obrigado, então. Valeu. Nicolas, é você. Depois o Luiz, depois o Leonardo. Desculpa aí, pessoal. É bom, pessoal, ir falando bastante. É importante. Valeu, Nicolas. Boa noite, professor. Eu tô um pouco assalado no capítulo 1, mas é aquela coisa, devo, não nego, mas pagarei rapidamente, né? Eu vou focar principalmente no problema teológico-político, né? Que acho que é o principal na questão do Uruguim. Daí, é essa mais ou menos a atualização, né? Eu achei o livro da Helena Rosenblatt que vai ser útil muito nesse primeiro capítulo, que é o História Perdida do Liberalismo. E daí eu vou fazer mais essa questão histórica dos símbolos liberais também. Eu acho que o mais importante da semana é esse foco no problema teológico-político, né? Sobretudo porque, infelizmente, eu não vou poder focar no Schmidt, no Carl Schmidt, que ele vai trabalhar muito isso, e que eu acho que eu me acharia muito nos textos dele. Mas acho que o Strauss já dá conta dessa situação toda e analisar, inclusive, o Weber depois na formação dialética, né? Si e outro, do Ocidente, com a Rússia, e no problema justamente do Uruguim. Que, enfim, como eu digo, o principal, o objeto principal, para o qual tudo converge, é o Alexander Duguin, né? Então, eu acho que o problema principal dele é essa questão teológico-política, esse esvaziamento das identidades coletivas e tudo mais. Eu usei também a... Eu estou usando o Eisenstadt, né? Como uma referência principal, assim, para tomar a modernidade enquanto uma civilização própria. E ele casou perfeitamente com o Erich Weiglin, inclusive. Foi uma coincidência muito, muito boa. E acredito que seja isso, por enquanto, né? Esse final de semana eu realmente pretendo terminar, assim, definitivamente o primeiro. Daí o segundo vai ser bem mais rápido, porque é sobre justamente a formação si e osso da Rússia e tudo mais, que eu já tenho as leituras tudo pronto. O terceiro vai ser... Deixa eu ver, que eu me esqueci. Ah, é. Vai ser justamente o século passado e a formação do Duguin, né? Então, o que que esses dilemas da modernidade, o que que esse problema teológico-político na sua formação e na formação do Ocidente, na relação dialética com a Rússia, o que que tudo isso se manifestou, no que se realizou no século passado, que vai permitir a ascensão numa figura como o Duguin, né? Daí o quarto capítulo é o Duguin propriamente. Perfeito. Só faço uma gentileza, meu querido, não esqueça. Compartilho o link de novo, que lembra que eu fiz uma limpa nos meus e-mails e acabei, infelizmente, apagando. Ah, sim, sim, sim. Perdoe-me. Então, faça isso ainda hoje, por favor. Sim, sim. Obrigado, Nicolas. Grande abraço. Bom trabalho também. João também. Luiz Felipe, meu querido, vamos lá. Boa noite, professor. Essa semana, assim, eu estava muito envolvido com o processo de extensão. Aí eu decidi focar mais em leitura e pensar, assim, o capítulo mais conceitual teórico. Aí eu estava, assim, lendo bastante manuais, bastante, que nem eu falei do RAS. Eu estava pensando em discutir, assim, e passando pelas teorias até chegar no RAS, onde eu quero trabalhar mais com ele, assim. Eu pensei em discutir, tipo, o sistema neoclássico, aí para redes, para sistemas, pensar uma parte sobre transnacionalismo. Eu gostaria de discutir também uma questão de espaço social transnacional, assim, que é a parte que eu acho que conecta bastante com o que eu quero trabalhar também. E um subcapítulo que ligasse migração com desenvolvimento. Tem umas teorias que passam para isso, assim. E foi mais ou menos isso que eu fiz essa semana. Eu só li bastante. Eu estou falando bastante sobre... E sobre aquela questão que o senhor tinha discutido comigo, eu acho que eu vou tentar fazer uma coisa mais... Além de focar só no qualitativo e um pouco para o quantitativo também, né? Ótimo. Eu ia te falar, Luiz, isso que você acabou de falar sobre a questão do capítulo conceitual teórico. Legal. É pegar os autores clássicos, as teorias que você vai desenvolver, que você vai aplicar, e fazer essa discussão até, evidentemente, trabalhar nesse autor que você... O Haskell, que praticamente é o grande expoente intelectual, né? Que discute sobre esses fenômenos, né? Então, é legal. Uma sugestão. Pegue os autores mesmo, os autores. Porque o que acontece nos TCCs? Sempre os membros da banca falam. O pessoal pega os manuais e analisa a partir dos manuais. Tenta evitar isso, tá? Tenta evitar isso. Vai na fonte, né? Sim, com certeza. E esse é o ponto mais importante. Os membros manuais, se for para alguma coisa importante, né? Mas vá principalmente nas fontes. Isso que é o mais importante. Tá bom, Luiz? Eu estava nos manuais, mas para a questão de dividir o capítulo e pensar mais na estrutura mesmo. Perfeito, maravilha. É, os manuais servem para isso também, para a gente ver como que podemos estruturar as ideias, né? Eles servem muito como um modelo de inspiração, né? Legal. Obrigado, Luiz. Bom trabalho aí para você também. Bom final de semana. Leozinho, meu querido. Um abraço. Vamos lá. Novidade, meu querido. Eu abri o áudio aqui. Tudo bem? Está ouvindo, professor? Tudo ótimo, meu amigo. Pois então, eu mudei meu tema. Essa semana eu conversei com... Essa pesquisa, na verdade, assim, é uma pesquisa sobre encomenda. E eu estava conversando com o gerente da empresa que a gente presta assessoria. E, na verdade, eu me liguei que teria outro tema mais interessante. A ideia antes era escrever a respeito de exportação de grãos e de que forma isso vai gerar um benefício fiscal para o produtor. E durante essa semana a gente teve a reunião e me foi passada uma situação que eu não estava sabendo ou não tinha entendido muito bem, que é a respeito do biocombustível de aviões. A questão é, basicamente, que o Brasil tem um potencial produtivo muito grande e consome muito pouco. E isso está sendo pouco explorado até então. E existe, assim, uma tendência de mercado que vai exigir, enfim, a matéria-prima em larga escala. E, assim, considerando esses pontos e uma nova lei recente que trata a respeito, não tem muita coisa que... não tem muito artigo, não tem muito livro, não tem muita análise sobre isso. Então, eu achei que seria interessante, assim, começar, né? Ser, de repente, um dos primeiros a analisar essa situação. E, basicamente, é isso. Eu estou juntando material e me organizando para dar um pega e tentar, de fato, assim, organizar o TFG, colocar a questão da introdução. Eu já tinha, mais ou menos, estabelecido algumas questões fiscais, assim, o que teria de benefícios, de que forma isso ia ser aplicado, como é que vai regulamentar isso aí, e questões práticas. Só que sempre pela ótica do produtor mesmo, né? Para mais adiante, assim, de repente, enfim, fazer alguma apresentação para eles, né? É mais ou menos por aí o plano. Então, eu estou me reorganizando, e é mais ou menos essa estrutura, assim, professor. A ideia é aquele basicão, de pegar a parte histórica, pegar o que tem hoje em dia, que regulamento o assunto, que benefício que vai ter, e fazer um apanhado conclusivo disso aí. Uma coisa que eu iria, que eu ia lhe pedir, é o seguinte, eu não tenho nenhum modelo de TFG. Conseguiria mandar algum modelo, assim, que a gente pegar para a D-Norte, de estrutura de formatação mesmo, que é uma coisa meio... Perfeito. Ele encaminho, sim. Ele encaminho. Eu mando o modelo que tem presente na FSM, né, das normas da MDT, e mando também o trabalho do seu amigo, o colega, nosso amigo também em comum, o Pitaluga, né? E aí também ele pode te dar um... Você ali tem um modelo também, mais ou menos, de como desenvolver o trabalho. Diga lá, João. Se tu procurar por TCCs, o FSM, e ali vai aparecer todos os últimos TCCs desde 2020. Aí tu pode forçar para alguma coisa mais parecida com o teu. Todos foram aprovados, né? Então, pelo menos, alguma coisa está certa ali. Sim. É que eu queria ir em Word, né? Mas só assinando, só copiar, Paulo. Tá, meu querido. Mas fica tranquilo que eu te encaminho ainda hoje, sem falta, para você ter mais ou menos esse... Sim. Professor, quanto às datas, assim, só para ir organizando um pouquinho, porque está meio... É meio apertado o tempo, então tem que me organizar bem antes. A nossa entrega do TFG já organizada, bonitinho, formatada, é 20 de novembro, isso? Eu acho que é isso mesmo. Faz tempo que eu até mandei esse e-mail para vocês, mas acho que é mais ou menos... Foi o primeiro. Alguém lembra a data? Vocês lembram? Só para confirmar. Eu acho que é mais ou menos 20, sim. Porque aí vão acontecer as defesas uma semana depois, né? 25, Nicola, certo? Está certo, 25. É, bom, enfim, tem tempo, mas nem tanto, né? 25, assim, é a nossa versão final. É a versão final? Para o senhor corrigir já, para o senhor corrigir e... Não, já é em 20, veio para a banca. É o que está. Tá, beleza. Tá. É acelerar, então, vamos botar na quinta marcha aí, ou sexta marcha, se o carro for de seis marchas, e finalizar, meu cara. O Peter, só para você ter um exemplo, ele falou assim comigo, Zé, eu preciso fazer o trabalho e tal, beleza, o que vai ser? Isso, isso e isso. Tá bom. Aí ele apareceu de 15 em 15 dias, ele me mandava a notícia, aí ele trouxe o trabalho pronto. Eu acho que você também vai ter capacidade, com certeza, de escrever, sentar, um final de semana, escrever 30, 40 páginas, e... Que Deus me ouça. E foi. Foi. Beleza, então, meus queridos, bom final de semana para vocês, grande abraço, até semana que vem, agradeço novamente, tá bom? E bom trabalho, hein? Não vou perder o foco, não. Vamos lá. Tchau, tchau. Boa noite. É, aqui é a minha nação. Valeu, querido. Valeu. Valeu, professor. Valeu, querido. Obrigado. Tchau, tchau.